Aeeeeeeeeee Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje o vídeo é muito feliz pra mim, acho que vai ser muito feliz pra vocês também Porque depois que vocês souberem que isso existe Que dá pra fazer antes de voltar pro Brasil Depois de um intercâmbio Isso vai salvar a sua vida Muitas inimigas, muita galera, muita gente assim ó Só pra cutucar, fica falando KKKKK, quero ver você levar isso tudo pro Brasil KKKKK, vai pagar a taxa KKKKK Não vai dar Ou qualquer coisa do tipo A galera fica rogando mesmo Porque cara, eu morei aqui um ano e meio Quando eu saí do Brasil Eu vendi todas as minhas coisas Eu vim pra cá com tudo que eu tinha O que eu tenho lá é só cama e guarda roupa Porque todo o resto, roupa Câmera, eletrônico Todas as minhas coisas pessoais Estão nos Estados Unidos Eu não tenho praticamente nada no Brasil Então realmente eu tenho que fazer as malas da minha vida pra voltar pra lá É muita coisa mesmo E olha que eu fui bem assim Tentei não gastar tanto, comprando tanto Quando eu comprava alguma coisa eu pensava Cara, eu vou ter que levar isso pro Brasil Ou não Como vocês viram no vídeo da Melius Eu doei muita coisa Tipo, cara, eu doei uma mala cheia Aí depois eu doei uma sacola cheia E aí depois eu ainda fui outro dia lá Que não apareceu no vídeo Pra doar mais uma sacolinha Porque tinha mais coisa Então assim, a gente só percebe Tanto de coisa que a gente tem Quando a gente começa a arrumar As malas pra voltar pro Brasil Pro seu país de origem E é foda Acho que vários intercambistas Que podem estar me assistindo Já sabem que arrumar a mala Não é um negócio fácil Principalmente quando você tem que pegar Tudo que você criou Conquistou naquele país Pra levar pro seu Principalmente agora Com essa economia foda do Brasil Eu ouvi falar que a galera Tava taxando muito Que tipo, eles querem te tirar Dinheiro de todos os jeitos Então eles vão abrir tua mala Abrem com mais frequência Do que abriam antes E tentam tipo Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui O que é isso aqui e tal Querem saber tudo E saber se é seu mesmo Se você tá levando pra vender E tal Então pagar taxa por várias coisas Mas É Tem um negócio que pode nos salvar Que eu acho muito injusto Isso, a gente ter que pagar Taxa no Brasil De uma coisa Que tipo, é nossa Sabe? Eu Eu tenho Sã consciência de que Eu não vou levar nada pra ninguém Tipo, não vou levar nada Nem pra minha mãe Nem pro meu irmão Nada Não tô levando eletrônico pra ninguém Todas as coisas que eu tô levando São minhas E claro Se a pessoa estivesse levando Dois, três iPhones Até tudo bem Ser taxado E tal Mas É Meu, você conquistou aquilo Sabe? Quando o negócio todo é pessoal E quando Todas aquelas malas Que você tá levando São coisas suas Realmente Porque você morou aqui Eu acho que é muito injusto Você ter que pagar por isso Já que você viveu nos Estados Unidos Pagou as taxas dos Estados Unidos Pagou as taxas por cada produto Porque você comprou aqui Não foi tipo Você veio pra Disney Curtiu horrores Comprou 20 mil coisas Vai voltar pro Brasil Pra vender tudo Não é a mesma situação Mas o negócio bom É imprimir esse formulário aqui Que ele é todo em português Qual é o consulado Que vai atender o seu estado Tipo O meu é o colorado E o consulado que me atende É o de Houston Então Eu imprimi certinho O de Houston E tal Porque é pra onde eu vou mandar E aí que tem nome completo Na sua unidade Essas coisinhas básicas Número do passaporte Entrada nos Estados Unidos Profissão Endereço Cidade, estado Residência Blá, lá, lá Tem tudo isso E aqui embaixo Pede pra Anexar Originais ou cópias Notorizadas Por Notary Public Ou autenticadas Por cartório no Brasil Primeiro Documento de identidade brasileiro Passaporte e tal Então eu fiz aqui A cópia do meu passaporte E amanhã Eu vou levar pra notorizar Lá no meu banco Eu peço pra Notary My Document E daí os caras Notorizam pra mim Aquela cópia do meu passaporte Aí outro que eu preciso aqui É o comprovante de residência Nos Estados Unidos Que pode ser a driver license Ou uma conta de luz Ou um extrato bancário Eu peguei minha driver license Então eu fiz aqui a cópia Amanhã eu vou notorizar também Que eles botam um carimbo E assinam e tal Então Mais uma coisinha E o terceiro Pede prova de permanência Nos Estados Unidos Que pode ser o seu I-94 Ou o seu DS e tal Então esse aqui é o meu DS Que eu também vou notorizar Então meu banco é o Osfargo E ele notoriza documentos Então eu vou notorizar Esse formulário de atestado E mais essas três cópias Em alguns outros lugares Em alguns outros lugares Tipo a USP Ou UPS Alguma coisa assim Eles cobram 5 dólares Por cada formulário Por cada folha Então aqui daria 20 dólares Pra notorizar essas paradas Mas eu vou pagar Nada Porque Meu banco faz isso E aí Eu já falo pra vocês O que acontece Vocês viram Que eu tinha Quatro papeizinhos Pra mandar Pro meu consulado americano Se você mora em Houston LA Miami Ou New York Eu acho que São esses quatro lugares Dos Estados Unidos Que tem consulado americano Você pode ir até o consulado E não precisa fazer isso Que eu vou te explicar no vídeo Mas como eu não morava Eu sei que a maioria da galera Não mora nesses lugares Que é mais fácil morar Nos outros 50 40 e poucos estados Do que nesses estados Que eu tô falando aqui Dá pra fazer pelo correio Então não fiquem desesperados O atestado de residência Ele vai te comprovar Que você morou nos Estados Unidos Então que você pagou as taxas Que você fez tudo certinho E aí quando você volta Pro Brasil É como se fosse uma mudança Então quando você Tá se mudando Pra outro lugar Eles não podem te cobrar Taxas Parar na alfândega Nada Porque é a sua vida Que está ali Dentro daquelas malas Então foi isso que eu fiz Eu precisava mesmo De um atestado de residência Pra até comprovar E deixar isso registrado Nos meus documentos Que eu morei aqui E tudo mais Eu achei isso muito da hora Depois eu vou mostrar pra vocês Como que é E como eu falei no vídeo Eu precisei de quatro folhinhas Pra mandar isso por correio O primeiro é o formulário Que eu vou deixar o link Na descrição De como imprimir esse formulário Mas atente-se que Você vai ter que imprimir O formulário Do seu consulado Então vai ter consulado De LA Que vai atender tal estado O de Houston Atende o Colorado Arizona New Mexico Vários estados Então você tem que ver No estado que você mora Qual dos consulados brasileiros Vai te atender E aí você imprime Aquele formulário Daquele consulado Beleza? Você vai ter que preencher Esse formulário E dar três provas De que você morou Nos Estados Unidos As que eu escolhi Foram essas Como eu mostrei Passaporte Driver License E o último Foi o meu DS Que é uma furinha Que a gente faz Quando eu tiro o visto E tudo mais Que aqui diz Certificado De que você É Um Exchange Um intercambista O meu visto J1 E tudo mais Daí aqui tem A data de validade Do dia que você entrou Nos Estados Unidos Até o dia que você vai sair Então essas são as coisas Que eu escolhi Para comprovar A minha residência aqui Naquele formulário Vai ter algumas outras opções Das coisas que você pode comprovar E aí é muito fácil Eu só tirei cópia disso Levei no meu banco Meu banco é o Wells Fargo E eles notorizam isso Notoriza Notoriza Notorizar É mesmo levar Como se a gente leva Para o cartório E eles botam carimbo A nossa assinatura E tal Dizem que aquela assinatura É verdadeira E essas coisas assim Fazer isso Aqui nos Estados Unidos Se fala notorizar E aí quando você vai No seu banco Eu sei que o Wells Fargo Faz isso Não sei a respeito Dos outros bancos Mas você pode ir lá E perguntar Vocês notorizam meus documentos Notoring my documents E aí eles vão te falar Sim ou não Se eles não notorizarem Você pode ir na USP Se eu não me engano É esse o nome E aí você pode ir lá Eu vou deixar o nomezinho Aqui no vídeo Para vocês verem E eles notorizam Mas eles cobram 5 dólares por página Então aqui eu pagaria 15 nessas 3 Mais o formulário 4 20 dólares Para notorizar Essas coisinhas Vocês acabaram de ver É eu No correio Tentando filmar Para vocês O que eu estava fazendo Que não deu muito certo Mas só para Aqui ó Recapitular E lembrar Do que eu fiz Com os meus documentos Notorizados Eu fui até O correio E só pode ser No USPS Não pode ser No FedEx Não pode ser Em nenhum outro Tem que ser Nesse correio Vou fazer um post No blog Explicando certinho A respeito disso Para vocês não Ficarem meio perdidas Eu estava meio perdida Meio ansiosa Meio nervosa Não sabia se ia dar certo Mas deu Então por isso Que eu estou passando Aqui a informação Fui para lá Levei todos os documentos Notorizados Assinadinhos E tudo mais Pedi para eles fazerem Um money order Money order Quando você paga Com antecedência Alguma coisa para eles E aí quando o Consulado recebeu Os meus documentos Eles já receberam Esse money order Que seria o valor Pago Que você tem A taxinha que você tem Que pagar Para conseguir Esse atestado de residência A taxa de 15 dólares Então se você precisar Notorizar os documentos Serão uns 20 dólares Mais 15 dólares 35 dólares Mais o preço do correio Para mim Deu 20 dólares tudo Porque eu não precisei Notorizar Então eu só paguei Os envelopes Que eu enviei pelo correio E a money order De 15 dólares Como eu disse Essa money order É o valor É a taxinha que você paga Para conseguir esse documento E aí dentro do entulop Que você vai colocar Lá na USPS Tem que estar As 4 cópias Dos seus documentos Notarizados Do formulário E tal A money order E outro envelope Endereçado Para você mesmo Já selado Pré-selado E endereçado Para que volte A você Porque eles não vão pagar Para te mandar O documento de volta Então você tem que pegar Um envelope grande Colocar todas as suas folhinhas Lá dentro Colocar um money order E colocar um segundo envelope Que eu escolhi um aqui Escolhi esse Ready to post E aí eles já colocam Um selo para você lá Você já preenche Seu endereço E tudo mais E aí Colocando isso tudo Dentro do envelope Eles te devolvem Todos os seus documentos De volta E o atestado De residência Dentro desse envelope Que você mandou Para eles Sacou? Então é isso Demora mais ou menos Uns 10 dias Para você receber o atestado Eu estava bem Apreensiva Se eu ia receber ou não E eu recebi Então está aqui Mais ou menos Esse tamanho Está tudo timbrado Bonitinho e tal E aqui diz assim Consulado Geral Do Brasil em Houston Atestado de residência Atesto para os devidos fins Que conforme documentação Estou apresentado Eu Estudante brasileira Portador de tal Tal, tal, tal Expedido pelo tal, tal, tal Reside na E daí meu endereço Colorado Estados Unidos E está no exterior Desde junho De 2014 Até a presente data Aí o cara assinou aqui E tudo mais Então se me pararem Eu falo aqui Aqui é meu querido Está meu estado de residência Eu morei nos Estados Unidos Você não tem direito De abrir minha mala Você não tem direito De me cobrar por isso Eles podem até abrir A sua mala Mas eles não vão te cobrar Porque você morou no país Então isso é muito bom É uma dica muito boa Para quem Está nos Estados Unidos Está com medo De voltar para o Brasil Ser taxado Então pede Se você tem estado de residência Mas pede com antecedência Pede pelo menos um mês Antes de você ir embora Foi o que eu fiz Porque demora dez dias Para que eles te mandem de volta Mas pode acontecer Que você fez alguma coisa errada Vai ter que mandar tudo de novo Então é bom Make sure De que vai dar tudo certo E lembrando que Esse atestado só é concedido As pessoas que ficaram Mais de doze meses Nos Estados Unidos Ou se você ficou doze meses E um dia A partir desse um dia Você pode ir Esse atestado de residência E aí você paga Essas taxinhas de quinze dólares Mais essas outras taxinhas Para mandar o envelope Não esquece de mandar Para esse lado Tudo mais Vou deixar todas as informações No blog Eu sei que é um pouco Complicado de explicar Tentei explicar Para as minhas amigas Por áudio do whatsapp Elas ficaram tipo What the fuck Então Eu acho que Num post do blog Vocês vão entender bem Espero que eu tenha ajudado Vocês de alguma forma Eu tento trazer Várias coisas Informações Coisas importantes Para vocês Que me acompanham aqui Se você gostou do vídeo Dê um joinha Não se esqueça Comenta aqui embaixo Alguma dúvida Alguma sugestão Para os próximos vídeos Não se esqueça De se inscrever no canal Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau Tchau